Aqui é um motor da XR300 e CB300, certo? É o mesmo. E esse motor está em outro quadro de motocicleta, certo? Foi feita uma adaptação, uma alteração. Então, é o seguinte, essa motocicleta está com dificuldade para funcionar. Tanto ela fria, como ela quente, certo? Ela está com essa dificuldade. Existem vários procedimentos que a gente tem que fazer para poder identificar o real defeito ou os defeitos na motocicleta, certo? Mas um deles é fazer o teste aqui da pressão, da compressão do motor. Muitas das vezes, esses motores apresentam rachadura no cabeçote, certo? Ou por falta de manutenção preventiva, acaba de acontecer uma irregularidade na pressão da compressão do motor. Então, vamos analisar aqui esse ponto agora da pressão da compressão do motor, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o compressímetro para a gente verificar a pressão da compressão do motor. Então, coloquei aqui o multímetro para a gente dar partida e verificar na hora da partida se a tensão vai cair muito aqui. Então, vou mostrar aqui como fazer o teste. O teste é com esse aparelho aqui, que é o compressímetro para poder medir a pressão da compressão do motor. Então, iremos colocar aqui, lá embaixo, iremos colocar aqui, pressionar para baixo e vai medir aqui a pressão. Iremos dar partida em torno aí de 10 segundos, certo? Ou mesmo na hora que o ponteiro parar de subir. Com o ponteiro parar de subir, a gente pode já tirar o dedo lá. Na hora que a gente for dar partida na motocicleta, temos que acionar o punho total, puxar o punho total para poder a borboleta do compressímetro, certo? Ele ficar totalmente aberto para poder entrar o máximo de ar possível, certo? Então, vamos lá para fazer o teste. Pronto, já coloquei ali, ó, o compressímetro, ó, coloquei lá, agora vou pressionar aqui para baixo, certo? Agora vamos puxar o punho total do acelerador e da partida, e observe. Pronto, observe, ó, 50 PSI. Então, realmente, aqui a pressão, a compressão do motor está irregular. Tanto pode ser as válvulas defeituosas, sete de válvula, ou o partilhamento, ou mesmo o cilindro defeituoso, certo? Então, com o compressímetro, identificamos que o motor, a parte de pressão da compressão está irregular, certo? Então, com o compressímetro, fazemos esse diagnóstico ok. Pronto, já desmontei aqui o cabeçote. E observe aqui, ó, duas rachaduras, ó, uma aqui e a outra aqui, ó, certo? Então, o defeito aqui é o cabeçote rachado, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó, daqui até lá em cima, ó, rachado. E aqui também, ó. Certo? Olha aí a rachadura. Tá vela aqui para a válvula. Então, é isso. Com a ferramenta, certo? Você consegue identificar se tem algo gasto, mesmo sem você desmontar. Você não precisa desmontar para poder você visualizar, para você saber que tem algo de errado. É só pegar a ferramenta, analisar corretamente, colocar a ferramenta no local, puxar o punho total e dar partida e analisar lá o ponteiro até parar de subir. Então, com a ferramenta, você consegue diagnosticar, certo? Esses defeitos. Pode ser um multímetro, pode ser um amperímetro, pode ser um compressímetro, pode ser um manômetro. Então, você tendo a ferramenta, você consegue trabalhar corretamente e diagnosticar corretamente. Não é preciso você desmontar achando que o defeito está aqui. Você desmonta sabendo que o defeito vai estar parcialmente aqui no cabeçote, no cilindro ou nas válvulas, ou nas sede de válvula. Por quê? Porque você usou a ferramenta, você sabe os parâmetros que tem que dar. Como não deu corretamente, então já sabe que tem algo de errado, ok? Então, com a ferramenta, facilita e ajuda ao reparador diagnosticar o defeito, ok? E você, reparador motocicleta, tem que ter acesso aos manuais de serviço. Porque os manuais de serviço tem tudo isso que a gente precisa. Parâmetros, conhecimento. Lá no site MSB, você tem acesso a diversos manuais de serviço. É só você fazer a doação e você estudar, certo? Mas tem que estudar. Então é isso. Defeito da motocicleta, somente cabeçote rachado. Show!